Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é Samara Lourenço Tá começando mais um vídeo, meus amores, aqui pro nosso canal Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá certo? Deixar seu like, comentar Saiu vídeo novo hoje no canal, tá certo? Pra você que não viu ainda, corra aí nos meus vídeos pra ver Vou deixar também passando aqui no card, tá bom? E meus amores, tá a noite agora Eu vou começar aqui a preparar minha ciflijantinha, tá bom? E vou gravar pra vocês aqui essa noite Espero que vocês gostem Deixa o like de vocês Comenta aqui no vídeo, tá bom? E compartilha com mais gente Vocês viram aí que eu já comecei a fazer aqui meu suco Um suquinho de manga, tá bom? Então, vamos pro vídeo Aqui no micro-ondas eu coloquei o frango já Pra descongelar, tá vendo? Tá descongelando Eu vou fazer ele no molho, tá certo? Eu coloquei o frango ali pra escaldar, tá vendo? Aí, por enquanto, eu vou lavar essa loucinha aqui Vou colocar aí no câmera rápido pra vocês irem acompanhando, tá certo? Música 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 Ó gente, aqui eu já tenho colocado os temperos do frango, tá certo? Eu deixei refogar no alho e na cebola Depois coloquei os temperinhos a gosto Aí, tava deixando dar uma refogadinha Pra poder colocar água Lembrando, gente, que cada um tem seu jeito de fazer, né? Nem todo mundo faz a comida do mesmo jeito, tá certo? E aqui do lado, tava a aguinha fervendo Pra mim colocar no frango, tá certo? E é isso Música Gente, já refoguei o frango, já coloquei água, já tá no fogo Já coloquei mais água, dessa vez pra fazer o macarrão, tá certo? Agora eu vou colocar um pouquinho de cuscuz de molho E o suco tá no congelador, já gelando, tá certo? Aí eu vou dar uma organizada aqui na pia E vou gravando pra vocês, tá certo? Música Pronto, gente, já molhei aqui o cuscuz Tá de molho, já vou cobrir aqui E vou deixar ele, porque ele vai crescer, tá certo? Vai hidratar, vai ficar bem fofinho Música Obrigado. Então, tô lavando roupa pra juntar, então se você tá com pouca roupa aí pra não juntar, vamos lavar junto comigo, bora? Sim, bora, menina. Vamos cuidar. Tô lavando roupa aqui, vou lavar uma loucinha, vou dar uma organizada na casa e vou gravar pra vocês, tá certo? Pra nossa casinha amanhã ser limpinha, do jeitinho que a gente gosta, limpinha e cheirosa. É tudo de bom, né? Vamos pra mais um vídeo, meus amores. A roupa tá batendo aqui, tá certo? E eu vou lavar essa loucinha aqui, vou limpar o fogão, vou lavar a cozinha e vamos pro restante da casa. Simbora comigo. A roupa tá batendo aqui, vamos lá. E dei uma pausa aqui na limpeza da casinha pra ir dar banho em Elvira. Não foi, Elvira? Tá cheirosa agora, não tá, Elvira? Ó, gente. Um minutinho que sai pro muro, ó, já se arranha toda, né, Elvira? Que tu gosta de correr? É, mamãe? Dá oi pra eles, neném. Dá oi. Elvira? Tu é inquieta, Elvira? Pronto, sentar aqui limpinha, ó. Dei banho. Então, não foi, neném? Agora vai assistir mais a Arlizinha que mamãe vai cuidar. Né, amor? Tá, beijo. Tchau. 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 E finalizei as roupas, graças a Deus. Agora eu vou cuidar na casa. Tchau. E aqui estou eu ainda passando pano aqui na cozinha, lavei, agora estou secando, já sequei ali a parte da mesa, agora eu vou secar aqui o restante e vou mostrando aí pra vocês. Tá certo? Se caso o vídeo ficar grande eu divido em dois, tá bom? Música Coloquei aqui uns tapetinhos limpinhos no banheiro, tá vendo? Balrinho de roupa seco, com sucesso. Aí fiz a manutençãozinha, lavei a pia, lavei a privada, coloquei os tapetinhos limpos, toalhinhas limpas, tá vendo? Música Aí aqui na cozinha o Flávio já chegou, já jogou uma camisa aqui em cima, ó, tá limpinha também. Vou colocar o celular da Arley pra carregar, ó, tudo limpinho, tá vendo? Graças a Deus. Aqui, ó, as roupinhas estão no varal seclando. Vou mostrar aqui pra vocês o quarto. Aqui no quarto também, ó, limpinho, tá vendo? E aqui no banheiro também. A gente finalizei aqui de limpar, tá vendo a sala? Os meninos estão aqui. Dá oi, Alvi. Dá oi, Darly. Oi. Ó, tá vendo? Tudo limpinho, ó. Aqui no quarto também. Eu limpei. Ó, tá até secando aqui ainda, tá vendo? Meus amores, e o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa o like de vocês, comenta aqui no vídeo, tá certo? É, vou deixar passando no meu Instagram. Agora eu vou fazer leite pra Elvira. Vou tomar banho, vou dar uma ajeitada aqui na janta, tá certo? E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.